Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Estou aqui mais uma vez com vocês no canal da Darlayani. Então, meus amores, começando mais um vídeo novo aqui no canal. Vou fazer uma escova pra vocês verem como eu faço uma escova. Vamos ver se vai dar certo, porque, você sabe, né, quando você tem neném, é meio complicado, né? Tem que ter o horário certo, tem que ter o momento certo e tudo mais. E o nenenzinho está aqui. E eu estou aqui, ó. Então, vamos lá ver se vai dar certo. Vamos pro vídeo? Vamos? Então, né, meus amores, vou arrumar aqui pra vocês me verem certinho, tá? Estou com o secador e com a coisa aqui. Pra quem não sabe, eu montei meu salão aqui na minha cozinha, tá? E eu mudei minha cozinha lá pra fora. Por isso que vocês vão ver a mesa e espanhar. Não valeu que meu marido chegue agora. Porque eu quero fazer essa escova tranquila de boa, tá? É de boa. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu tirar esse copo daqui. Vou pôr o secador aqui. E aqui. Gente, eu estou sempre no dedor, tá? Então, vai ter que ser assim. Gente, vou usar esse daqui da Adelise, tá? Que é um... Antes de fazer a escova. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Dessa vez, não estou disposto a correr atrás. Se você não quer que eu seja um ex. Para agora e não dê nenhum passo a mais. Senta aqui. Como dois adultos vamos resolver. Até quando vamos permitir. Coisas do passado nos aborrecer. Sempre que a gente fica numa boa, sempre O nome daquela pessoa, sempre A tona vem e nos detona, sempre Nunca Depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existir é melhor que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor no mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas desde o tempo afastar você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa, sempre O nome daquela pessoa, sempre O nome daquela pessoa, sempre A tona vem e nos detona, sempre Nunca Depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existir é melhor que o amor da gente Um milhão de vezes Se sou capaz de te dizer Todo amor no mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas desde o tempo afastar você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Se quer dar um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim O fim O fim O fim E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Dota, foco, 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 foco. Então, pessoal, é isso aqui, tá? Se eu assisto vocês, deixa eu arrumar aqui. Se vocês gostaram, deixem muito like aí. Se inscrevam no canal, eu amei, tá? Então, foi isso que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Muito, muito like, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.